Bom dia, gente calorida! Estamos aqui mais um sábado, 10 horas da manhã, no nosso bate-horário, bate-canal. E hoje a gente tem uma convidada muito fofa, que é a Vera Marina. A Vera Marina nasceu em 1942, no Rio de Janeiro. Ela tem duas filhas lindas, dois netos, um bisneto e mais um bisnetinho a caminho. Ela viu a Feira Hippie nascer em Ipanema, em 1967. Frequentou muito essa feira, porque ali foi um reduto das artes. E ela morou também em Itatiaia, no Rio de Janeiro, onde advogou e presidiu a APAI. E ao mesmo tempo que se dedicava à sua pintura, e hoje está há mais de 20 anos já morando em Brasília, no Distrito Federal. Bom, sempre pintando, resgatando os sentimentos da infância e juventude, e materializando emoções maduras da vida, Vera Maria Barata Ribeiro se dedicou muito mais a um processo criativo e produtivo, de presentear as pessoas, ao invés de participar de muitas exposições. Ela me contou que acompanhou o grupo, e acompanha, na verdade, o nosso grupo, desde Goiânia, lá com a Helena Vasconcelos, com a Consilva, com a Rosângela Politano, entre outras pessoas que ela conheceu ali. E ela teve também uma ligação maior com o Augusto Lutgardes, em Goiânia. E também conheceu o André, o André Cunha, que está aqui com a gente o tempo todo. E lá ela teve a oportunidade de ficar mais próxima dele, porque ela participou da primeira Mostra Literária de Paraty, e ficou hospedada lá. E, enfim, gente, olha, hoje ela vai contar para nós os detalhes de todas essas jornadas. Ela tem muitas aventuras por aí, que vocês fazem nem ideia. E ela já está por aqui, e vem tomar café com a gente, e eu vou chamá-la, a Vera Marina, e quero já agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente, tomando esse cafezinho da manhã, né? E que seja um sábado abençoado, e vamos que vamos, porque tem muito papo na IFE pela frente. Gratidão aí a todos vocês. Podem mandar os comentários, tá bom? Que, conforme eu conseguir, eu já vou respondendo junto com a Vera. Maria, infelizmente eu não consigo falar de todos, né? Mas o que eu consegui aqui, a gente já vai respondendo. Beijo grande para vocês, e fica com a gente, com a Vera Marina. Aqui, bom dia, minha querida. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito prazer em estar aqui com você, Lu, contando a história de uma velha senhora, que tem a cabeça muito boa, graças a Deus. Vou complementar tudo. E vou complementar algumas coisas que você falou aí. Por favor. Eu nasci no Rio, em 42, no dia 31 de dezembro, mas não tinha foguete, porque o Brasil, aliás, o mundo estava em guerra. Foi uma época muito difícil, né? Mas ali sendo, foi evoluindo, foi terminando, daquilo, aquela guerra, aquela coisa toda, a normalidade foi voltando. E o Rio de Janeiro, como capital federal, né? Tinha muita cultura, muito cinema, teatro, feiras de arte, né? Uma cultura fantástica mesmo. Era, mas vivíamos de arte. Muita, muita arte. Então, como você já falou, eu vim nascer a Vera Marina. Era uma graça. Pra mim, eu ia todo domingo, mas me segurava, porque eu ia lá e gastava. Eu tenho três obras que eu adquiri. Aí eu só desenhava em papel, eu desenhava em papel, muito bucólico, porque minha professora fazia a gente fazer redação e apresentava umas, umas, umas fotos, né? De, eram americanas até, de fazendinha, menina dando milho, a vovó fazendo crochê, aquela coisa. E fazia, a gente tinha que desenvolver aquele, o que estava vendo. E, lá na Terra Rica, então, eu comecei a comprar quadrinhos pequenininhos e molduras, ainda tenho molduras de lá. E aí comprei tinta e tal. A primeira crítica que eu tive foi da minha mãe, que falou assim, O que é isso? Isso é desenho de criança? O telhado está torto. Eu falei, olha, se eu fosse botar o telhado direito, eu ia ser arquiteta. Então, é. Então, era isso. Uma vez o Augusto falou em casa, ela disse, você vai ter coragem de mostrar esses desenhos para o senhor? E eu falei, vou, vou ter coragem, enfim. Muito bom. Mas, continuando aqui, eu vou te falar, eu ia botar o Augusto, né? Isso, e eu vou tentar, eu vou tentar colocar aqui também o meu fone, porque eu não consegui, aquela hora eu abaixei aqui, e eu não consegui colocar, eu vou tentar agora, de novo. Espera aí, não surri. Vamos ver. É que com o fone fica bem melhor. Isso. Então, vamos embora. Está bom agora? É, não vai. Vai ficar sem fone mesmo. Conta para a gente, Vera, como é que a arte entrou na sua vida, né? Como é que você soube que era uma artista naífe? É, aí eu comecei a ver em algumas livras que eu ainda tenho, que até alguns eu vou até doar para o Museu do André, porque eu tenho muita coisa assim, e daqui a pouco eu estou indo embora, e vai ser doado para alguém que eu soube em vida, né? Eu gosto de dar as coisas em vida. Então, eu queria te dizer o seguinte, eu vou falar das pessoas, né? O Augusto, o Helena, da maneira que eu vou falando aqui com você. Você me perguntou como é que eu senti que era uma artista. Eu só senti que era artista quando as pessoas, é que, vendo o meu trabalho, me convocaram, porque a gente, para se titular de artista, eu acho que tem que ter um... essa... chegar a alguém que alguém diga. É a mesma coisa que as bordabeiras, crocheteiras, até o pedreiro que assenta o azulejo. Se ele assentar aquilo muito bonitinho, ele é um artista. a gente, ele não sabe que ele é um artista, mas ele tem o capricho dele, né? Então, a gente... ou se nós nos qualificamos, as pessoas é que nos fazem, né? Aí você me perguntou também, né? O que é que me inspira? Lu, eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu sei de várias experiências que eu já... O sentimento e a vivência. Eu, quando pequena, não me levava para acompanhá-la nas profissões. Eu, com oito, nove anos, eu era simplesmente uma figura que estava ali acompanhando. Até que eu comecei a entender que eu olhava, minha avó chorava, minha avó clamava, a vizinha do lado. Aí eu vi que aquilo ali, comecei a perceber o que era a fé. Como é que a fé vinha? Daquele sentimento, aquela coisa. Aquilo foi entrando, né? Foi entrando. Aí eu percebi também as festas todas. Filho de Nazaré. As pessoas vão ali, às vezes até se machucam, porque é um sentimento que leva aquelas pessoas a estarem ali. Então, essa emoção é que me inspira de fazer alguma coisa. Eu não sou folclorista, eu gosto de cortar as festas, o dia a dia. Daí é que eu gosto de fazer. Mas esses elementos todos foram muito importantes para a tua formação, né? Porque, como você falou, ele foi entrando e foi somando, né? Até hoje, você vê uma coisa. Tem um sentimento que eu trago guardadinho. Eu tinha uns 12 anos de idade, eu fui ver com meu pai e minha mãe a mangueira desfilando. Eu não sabia nem o que era a mangueira, nem nada, mas meu pai sabia. Então, fomos. Fomos cordas, eles desfilavam no chão na avenida principal ali do Rio, a avenida Presente Varda, ali onde tem a igreja da Candelária. E nós estávamos com corda e nós do lado de cá andando. E eu vi um rapaz com a roupa da mangueira, de muleta, e com a perna toda empachada, que ele estava... e ele chorava, chorava copiosamente, segurando na corda e cansado. Meu pai ainda ajudou e perguntou por que você não entra. Ele falou, não posso, ele não tinha condição. Aquilo ficou, aquele sentimento ficou aqui dentro. Então, quando eu pinto a mangueira, eu pinto para ele, porque é aquilo que marcou muito, 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 que passei a ser fã da escola. Olha só! Essa coisa foi muito forte. Sim. Então, estamos nós. Que história! Outra coisa, outra coisa. Vamos embora aqui. Fiz umas cópiazinhas aqui. Fica tranquila. Estou junto aqui. Você me perguntou das trocas com artistas. Já troquei, tem vários que vou depois mostrar. Hoje, eu não estou trocando, mas eu estou mandando. Agora mesmo, Adriana me sentiu. Isso foi quando a gente conversou e eu falei, eu sei que a tua casa também é uma grande galeria e que não tem mais parede nem para as trocas mais. Não cabe mais nada. E aí foi o que eu pedi para você falar um pouquinho desse momento de criar para o outro. Porque você fala muito disso. Exatamente. Então, o Adriano, Vera, vamos trocar. Não, Adriano. Já tenho obra do Adriano. e eu falei, Ana, eu vou te mandar. Porque seria egoísmo meu que a minha filha Carla e a outra também, elas fotografam. Elas têm esse hobby dela de fotografia. Já teve prêmio e tudo. E ela tem vontade também, nós moramos juntas, de ter fotos dela também na parede, fazer uma galeria. Então, o que eu fiz? Inclusive, nós vamos fazer uma remodelagem aqui no apartamento, que nós compramos, não foi nem pintado, nem nada. Mas, nós temos que fazer uma remodelação. E o meu espaço aqui é cortado. Eu tenho uma parede no fundo, tem espelho inteira de tudo. só tem prateleiras e não foi porcaria de filha filha filha. E veloura. Aquilo que a gente junta, vai juntando, mas lindinho, vai juntando. E aqui tem um painel grande de madeira também, que você deve encontrar. Então, fica meio quebrado. Enfim, eu não quero pegar uma obra que eu troco com você, por exemplo, e guardar dentro do armário. Eu não quero isso. Eu gosto de ver a obra. Então, se eu não poder ver, eu prefiro aguardar um tempo para poder fazer uma... arrumar aqui para poder ter as obras de todos os nossos hábitos. Então, bora. Eu vou falar para você. Você me perguntou sobre a idade. Sobre a idade. Qual a influência, não é? Da idade que eu não sou mais idiota. Não. Não, eu fiz pesquisa na semana passada. Olha só. Eu... Linda. Só quero... Eu quero o seguinte, que a minha... A velhice ruga, isso, aquilo, o pescoço, isso aí, ó. Todo mundo vai ficar velho um dia. Mas eu não quero que beleza é aqui dentro. Aqui. Exato. Aqui. sabe? Então, isso aí eu quero preservar. Por quê? Porque as lembranças ruins, que não foram poucas, foram muitas, tranquei num baú. Então, eu quero que isso tenso, as coisas boas, as coisas adíveis, né? Então, vamos lá. Olha só. Eu tive momentos... Pode falar. Não, pode continuar. Eu tive momentos de muita satisfação. Muito. De arrepiar. lá, em 67 também, eu estava no Maracanãzinho e vi, e cantei junto com Geraldo Vandré, porque dizer que eu não falei da Clôde, caminhando e cantando, seguindo, nós estávamos na ditadura. o Maracanãzinho inteiro cantou junto. Aquilo foi... Eu sinto a vibração aqui até agora. Foi uma coisa assim, maravilhosa. Eu quero perder isso? Não, eu não quero perder isso. Fui ao primeiro Rock in Rio, assisti o Queen, um grande mércule cantando. Aquilo foi uma loucura, loucura. sentada na grama, não tinha lugar para sentar, não. Era na grama, depois chovia, e a gente botava jornal e sentava. O que é importante é estar ali, aqui, vendo aquele momento. Depois eu tive outro momento, também me emocionou, porque eu fui ver a Tina Turner no Maracanã, com ela já idosa, em cima de um sapato alto. ela cantou e dançou o tempo inteiro. E o Maracanã, Maracanã, não é do Maracanãzinho, não, veio abaixo, porque era de uma energia, assim, e isso é maravilhoso, porque nós somos energia. Exato. Nós temos essa energia. Então... Falando da energia, só pegando esse gancho, olha, você está aí em Brasília, eu estou aqui, em São Paulo, Igaratá, eu estou toda arrepiada, porque a energia, ela transcende paredes, ela transcende fronteiras, ela chega nos corações, e isso é maravilhoso. Lu, tudo nesse mundo é energia. Eu tenho, a camisa tem, a cadeira tem, tudo tem energia. todos nós temos isso. É uma corrente, tem uma grande antena, que carrega essa... Como traz também muita tristeza, mas hoje eu estou fazendo assim, coando, sabe? Deixando passar só aquilo que é muito necessário, porque eu não vou resolver os problemas do mundo, não vou, não quero ficar assim, porque o fulano faz assim, porque ele devia fazer assim, ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem que prestar contas algum dia, alguma coisa, mas eu não quero mais me irritar com isso, faz mal, faz mal para mim, faz mal para você, faz mal para todo mundo. Então, existe, o mal existe, a gente sabe que existe, mas não quero conviver com ele, não, ele que fica lá e eu fico aqui, né? Aí, Boas escolhas, eu acho que boas escolhas, e super. Agora, deixa eu te fazer, deixa eu só te interromper antes, que temos algumas pessoas aqui mandando perguntas, várias perguntas, antes da gente ir para o próximo passo aqui e falando, né, de energias, de sentimentos, enfim, a Fátima Carvalho, ela diz que ela é uma bordadeira naif, e ela pergunta, o que você acha do bordado naif? Eu acho do? Bordado naif. Eu não entendi a pergunta. Ai, lindo, 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 lindo. Minha mãe era bordadeira, mas era aquela clássica que bordava em linho, rechelier, crivo, aquela coisa toda. Eu nasci dentro do bordado, do crochê, daquele tudo. Eu acho, eu bordo também, eu gosto de bordar também. Eu já mostrei, um tempo atrás, eu cheguei a mostrar, mas nos intervalos, porque eu tenho muita dor nessa região aqui. Sim. E esse movimento é muito, dói muito, tem dias que eu não consigo mexer os lados, nem mexer no celular. Então, as pernas, e estou aguardando uma cirurgia que ia acontecer dia 9 de abril e que foi tudo suspenso, as eletivas foram suspensas. E eu soube que vários da rede Sara tiveram Covid. Então, eu estou, não quero me apressar. Vamos aguardar o tempo, não é? Eu gostaria que fosse antes, que eu estou inscrita no Sara desde 2010, 10, né? Então, é isso. O bordado naípe, maravilhoso, bordado. Então, a pessoa que tem o naípe na cabeça, transformar aquilo com agulha e linha, lá no em Paraty, tem coisas lindíssimas, essas meninas bordadas, aquela belezinha que eu chamo ela de bonequinha, a parísima que ficou no quarto comigo, que graça, como era, a Vânia Cardoso, a outra Vânia e o Beto, a gente, a Dona Pátia, coisas maravilhosas, né? Eu acho que, tipo, trabalhar com a mão, é coisa assim, maravilhosa, né? Você vai, você vai embora, né? é isso mesmo, é, assim, precisa ter muita atenção, é muito detalhe, é, realmente é muito bonito, muito bonito mesmo. E olha, eu acho, é, emendando, emendando nessa questão, né, do que você acha do bordado, a Elza, a Elza Farias, lá de socorro, Ela pergunta a Elza Farias. Sim, aqueles olhos que sorrirem, eu chamo a Elza de olhos que sorrirem. Ela pergunta para você, qual é o seu maior sonho para a arte na IFE? ou que ele seja mundialmente conhecido, sem barreiras, sem barrismo, porque eu já sofri sem barrismo, quando não tinha ninguém aqui em Brasília, hoje tem a Nanda, tem aquela outra menina, esqueci o nome dela agora, que é um doce de pessoa, é, é, aparecer, eu fiquei satisfeita, porque eu fui, eu fui a uma exposição na Marinha, só tinha eu de na IFE, fui classificada, mas é, é interessante, porque, o que que é isso, né, aqui em Brasília é tudo muito contemporâneo, agora já está entrando, e eu quero que entre em tudo quanto é lugar, né, no Rio tem muito, tem Helena, a Helena Rodrigues, né, é, 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 linda, sim, muita gente lá, tem uma outra mocinha nova que eu ainda não conhecia, falei com ela, é que ela te ajudou aí no, nos presentes de Natal, hein, a Carla, é, isso, então, aí no Rio, é, sempre teve muito, você vai nas galerias que tem, ali onde eu tenho um apartamento lá em Copacabana, em frente tem um prédio que tem galerias, tem lá no posto 6 galerias lindas, tem coisas maravilhosas, né, então, é, o meu desejo é esse, que ela se torne, é, mais compreendida, né, é, e que as pessoas cada vez mais caprichem mais, o capricho na tua obra, seja qualquer uma, seja aquela que faz o bordado aqui por trás, do bordado é perfeito, não é, tem isso, a gente tem que ir aprimorando, melhorando, não é, aprimorando, aquilo que a gente faz, então, o que eu quero é isso, a Elza é uma mulher da arte, do teatro, né, eu adoro a Elza, eu gosto, tem muita gente que eu esqueci o nome, mas eu falei, a Terezinha Sorte, que moça maravilhosa, que doce que pessoa, agora minha amiga com, a Vascozela, a Helena Vascozela, a Rosângela, tem o capítulo, delas, então, posso, posso entrar nesse capítulo agora? E, ó, só antes da gente vai para o próximo capítulo, a Helena Vasconcelos fala o seguinte, que você emocionou ela com essa medalha, e que foi um prazer imenso homenagear você, a gente vai falar dessa medalha, vou falar aqui agora, olha só, eu, em 2005, já estava em Brasília, aí veio um concurso do PESC Brasília, tributo ao povo brasileiro, mamãe já estava aqui, e a minha mãe já estava com suspeita de Alzheimer, e eu comecei a pintar, mesmo com as críticas dela, fui menção honrosa em 2005, fui menção honrosa, o quadro foi vendido, foi para a Câmara dos Deputados, aquele negócio, aí, quando foi de 2009 a 2013, foi muito ruim, porque a minha mãe piorou de vez, eu conheci o Augusto, em 2010, e fui à Feira do Livro, e vi um senhor de costas e um quadro do Clóvis Júnior, aí eu fiquei olhando, eu e a Carla, aí ele se virou e perguntou, ele com livros maravilhosos, menina, ele tem uma coleção assim, a casa dele é um museu, aí ele perguntou, conhece a arte na índice? A Carla começou a rir, porque ela disse, ela é naípeira, e ali nasceu uma amizade, aí eu desci de parar de pintar, foi por causa do Augusto, ele não sabe nem o que ele é importante, em tudo, ele é um homem educado, é um homem que aconselha, ele te direciona, ele sai, eu acho que ele é um contato, não entende muito de arte, não é só da arte na índice, não é só, ele me disse ontem pelo telefone, que ele está fazendo um curso sobre arte sacra, eu acho que é online, mas é de Portugal. Que legal. eu tenho vontade de fazer também. Então, ele foi muito importante, ele apresentou a Helena, Helena me convidou para ir, aí eu soubato, eu tenho aqui, 2015, Imaginário Primitivo, no HGG, é um hospital que tem lá em Guilherme, ela me convidou, eu participei, doei o quadro, o pessoal do hospital foi gentil, com a dificuldade que eu já estava de andar, porque eu fui operada logo depois, um dos eles, que era o outro. E nessa época, eu abrindo o texto, vi o meu quadro, que eu doei para eles, no Magog, tudo direito em meu nome, tudo certo, já era o museu virtual do Magog. Eles escolheram aquela foto, eu descobri isso depois. Bom, aí veio 20 Brasília, isso é o que eu não botei, 20 Brasília, foi em 2010, que eu ainda sou 20 Brasília, 50 anos de Brasília, foram as presenças de tantas pessoas, e tiraram 30, e eu era a única na IFE, eu era a única na IFE, não tinha a IFE contemporânea. Bom, aí em 2015 foi a foto do HGG, e em 2017 foi a... não, teve uma antes, teve a... Enanco, Enanco, Enanco. Na Enanco, eu fiquei com a Rosângela Politona. Isso. A Tânia Antimaia Pedrosa, a Helena, e eu fiquei no hotel com a Rosângela, que eu não conhecia, com o que eu também não conhecia, mas a Rosalina, a Angela Rosalina, aquela... Sim. Aí... Aí... Eu... Nessa época, foi o... O Augusto estava na Enanco, nessa primeira Enanco. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aí eu vi nascer a Binaí, pedir socorro, que a Rosângela ficava com a Maria toda. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu não podia nem acompanhá-la. Ela ia sair para fazer conta? Quer alguma coisa? Por favor. Eu não andava. Eu não andava. Eu andava ali. Eu fui, porque hoje não tivesse um lugar para eu sentar. Na casa do focinho, onde tem a tombada, né? Eu morri de pena, porque eu não podia ir para o segundo andar, nem nada. Eu tive que ficar sentada, e ir apreciando o que estava ali no meu alcance. Mas fui. Morrendo de dor, mas fui. Depois veio o socorro. Eu não fui, mas mandei obra minha. Veio o Guarabira. Não fui, mas mandei obra. Aí, depois, então, é que veio o segundo ananto. O segundo ananto. Foi maravilhoso quando eu recebi essa medalha por participação, que me emociona. Eu e a Pânia, acho que era sempre os caras mais velhas. Agora é mais velho. Mais tempo que não falou, né? Para as mais fábricas. Para as mais experientes. Para as mais fofas. Para as mais empresas. Mais fofas. É, experiência de vida, né? Isso aí que a Tânia... Nossa, a Tânia é um doce. Já dei um quadro para ela, levou para a Bélgica, deixou lá com alguém lá na Bélgica. Está lá meu quadro. Aí fiz um outro para ela, para ela botar lá na casa dela e tal. Muito bom. Então, aí conheci também o André, uma segunda. O André, para todas nós, isso aqui, o azulejo. Está vendo? Que fofo. Olha só assim. O carinho desse menino. Eu chamo ele de menino, né? Meu neto. Neto mais velho, né? Ele e o Pedro, são duas, duas, duas. fiquei conversando muito com ele, o Carlos, sabe, falando tudo direitinho, a vivência dele, e tal. Criou uma amizade entre nós muito grande, que eu quero um de permanência, porque eu só desejo a ele o maior sucesso do mundo. Porque o que ele fez, aquele aparte do Parací, ele nos lançou, ele nos lançou para muita gente. O Parací tem uma população de três mil pessoas. Sim. Com seis mil, quer dizer, o dobro, né? Exato. Lá dentro daquela cidade miúda, né? Então, e eu, lá eu pude ver toda a dedicação da cidade, até no embrudo, até no embrulhar, nas vidinhas, tudo. Ficou triste, assim. Eu vi chegar a comida para ele, ficar lá no balcão, como eu tinha um tempo de comer. Porque ele estava dando atenção às pessoas que o estavam estudando. Ele mostrava os quadros, quanto a ele, como o que está. A Vânia Forlão ajudou muito ali a botar lacinho, e eu não podia andar com o carro, porque a gente não sentava, porque eu doía. E eu levei uma acompanhante gozadíssima. A minha acompanhante, a minha filhada, ela chegou uma hora, ela entrou lá na cozinha, uma galera que me contou, tem alguma coisa para eu fazer aí na cozinha? Ele falou, não, não, vai para lá. Ah, detesto essas coisas de arte. Ela queria me matar. Quando ela quis andar comigo, ela me... Eu disse para ela, e ela é vida, ela tem que ser a imagem, eu digo, tu não serve para isso, não. olha só. Muito gostoso. O que ela pode vivenciar toda essa união, todo esse carinho, todo esse amor que todo mundo tem uns pelos outros, né? O quanto se faz pelos outros. Pois é. Não, mas ela não entendia nada daquilo ali, ela queria ir para a rua, ir para a rua, andar, ir para uma loja, ficar de verboa, ela não queria dar. Mas tudo bem. A minha filha viu, foi ótimo. Depois minha filha chegou, a minha filha lá do Rio, que a minha filha do Rio não perde nenhuma feira do livro, inclusive tem um livro publicado de fotografia, só mulheres de fotógrafos, ela está dentro, e não perde uma. É uma leitura assim, olha, a gente quando saía com ela, que via uma livraria, dizia, puxa ela, que ela vai entrar no buraco negro, porque ela entrava numa livraria e não saía mais. Então, era isso mesmo, eu tenho, o meu maior tesouro são os meus livros. Ela empresta um livro e você, tem que ler assim, assim. Não pode dobrar. Não. Não pode. Não pode. Mas é isso. Quer fazer mais alguma pergunta? Porque eu vou depois ter um de sexto aqui. Tá bom. Vamos lá, vou passar aqui umas informações aqui. A Helena Vasconcelos disse que a Tiana te manda um beijo. Te manda lembrando. As pessoas também estão adorando o termo naifeiro. Vamos a terminar. A Margarete Regina já falou que vai para o caderninho. O termo naifeira. Muito bom. Tem muita coisa aqui, muita gente falando que você é uma pessoa linda, 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 que dá vontade de conversar horas. O Antônio Nascimento também, dizendo grande Vera, adoro. Nossa, tem muita coisa linda aqui, dizendo para você. O Antônio Nascimento, eu achei assim, uma pessoa maravilhosa. Eu dei um... Ele já comprou um quadrinho meu e eu dei um para o Dia das Crianças. para ele. Eu achei ele uma pessoa maravilhosa, porque ele é... Foi um entusiasta... Foi, não. Ele é um entusiasta da arte naife. Eu achei ele, sim, maravilhoso. Uma pessoa séria, fantástica. Eu mandei um abraço para ele. Uma simpatia e compartilha também muito conhecimento. Uma pessoa que eu virei fã. Virei fã também. Olha, o Willian também está dizendo aqui que ele está apaixonado pelas suas palavras. Ai, Willian. Muito obrigado falando de você aqui, minha querida. Você é uma pessoa realmente muito iluminada. Muito bom. O Willian é maravilhoso. Eu tenho certeza que o Willian sente emoção. Já imaginou? Ele está... Tem uma peça dele na novela, ele vai ver os capítulos. Ele se emociona, tem certeza disso. Eu adoro as peças dele. Não conheço o Willian pessoalmente. Conheço a obra dele pessoalmente, mas ele... Mas vou conhecer. Isso mesmo. E a gente vai ainda fazer a maior festa. Vai passar tudo isso, a gente vai conseguir encontrar todo mundo, se reunir, se abraçar. Vai ser bom demais. Vamos sim. Vamos sim. Muito bom. Olha, tem muita gente aqui. O André relembrando uma coisa aqui. Falando que, obrigado, Vera, você ficava apresentando as obras dos visitantes, contando a história da arte na IFE e todos se encantando. Você, o Henri, a Vânia, a Fulan, trabalharam juntas atendendo ao público. E ele agradece muito por isso. Mas, olha, tinha alguém que fazia alguma coisa, porque os dois eram, assim, muito, muita coisa que eles tinham que dar, informações. Então, quando era para mostrar, eu fiz até, uma senhora perguntou para eu pegar meu quadro e contar a história do meu quadro. E ela filmou. Eu disse, daqui tudo começou, do Érico Veríssimo. Aqui começou isso, isso, e ela filmou todo que ela me mandou o filme. Que demais! Muito bom isso! Muito bom! E o Pedro é um lórdio, o Pedro é um lórdio, do cara. Olha, são duas pessoas que o universo fez assim, olha. É, né? Muito bom! Cuida! O universo faz assim, não faz assim. Muito bom! Olha, só para a gente, só para dar mais um bocadinho aqui, que a Gil Santana, está falando que você tem uma energia muito boa e que a sua energia já chegou lá em Salvador, que ela amou. Oba! Oba! Muito demais! Vai! Que fique! Eu quero que vá e quero que fique essa energia, porque te garanto, essa energia que é muito boa, muito boa! Eu não desejo mal a ninguém, nada! não a desejo. Então, vou falar para você agora, mas você me perguntou, ou me mandou falar, tá? É, sobre... mas é muito disciplinada essa minha querida. Você disse assim para mim, que conselho eu daria, né? O meu óculos mesmo, ontem caiu a haste, aí a Carla me prestou esse aqui. estava bom. Muito bom. Bom, até dei, de dia, eu ainda leio sem óculos, mas não quero cortar. Então, você me perguntou, que conselho eu daria, né, para para todos que estão começando, então, vamos nós. eu não vou estar contigo. Eu digo, eu vou dar, eu vou contar para vocês uma coisa que é experiência que pode servir para todo mundo. Sim. Primeiro, não desistir do seu ideal, já, mais. Ideal, que bonitinho aqui, ó, tá? Não, 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 deixe ele se afastar. Se ele quiser fazer isso, corre atrás e pega. Não deixe se afastar do seu ideal. Dois. Não pode desistir. Dois. Não espere que ninguém te valorize. Não espera. Você tem que te valorizar. Aqui, ó, quem está me ouvindo, eu vou dizer, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu sou saudável, eu tenho energia, Deus me ama. Então, é isso. e a gente tem que ter com a gente. Não vou esperar ninguém, não vou esperar isso de ninguém, como também não espero que ninguém me faça feliz. Exato. Eu tenho que me fazer feliz, eu tenho que me fazer feliz. E também, eu vou dizer uma coisa muito importante, não ser classificado em qualquer concurso, exposição, que seja, não é motivo de derrota. Exato. Não é motivo de derrota. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima e aplaude aqueles que foram classificados. Exatamente. Porque se for dentro da, não é? Se for dentro da arte, que bom, a arte vai para os livros, vai para os anais, não é? Então, nada disso. É muito ruim. E os que foram, os que foram estão ali para representar a gente. É verdade, é verdade, é isso aí mesmo. A arte, eu botei assim, ela é beleza. E produzir beleza com a alma, com a mágica, é ruim, é muito ruim. E eu falo isso até por mim mesmo, tá? Por exemplo, eu devia ser operada agora dia 9 de abril. Foi suspenso, eu já falei. Então, eu sinto muita dor. Quando eu estou sentindo muita dor, eu paro de cantar, porque não vai dar certo. Quando está tudo bem, eu canto. Ah, mangueira, teu cenário é uma beleza e vai por aí, pra fora, né? E aquela história, se chorei ou se sorri, o importante, emoções, eu vivi, tá? É isso que vai ser o contemporâneo Roberto Carlos, né? Eu vou ter... Lu, você quer ver agora as obras que eu tenho? com certeza, com certeza. 45 minutos, né? Eu vou mostrar o que eu tenho. Temos bônus, nós temos bônus, se você quiser tomar uma antes de mostrar as obras, pode tomar uma água, a gente ainda tem aqui 15 minutos, pode mostrar as obras. vou levantar, ó, vou mostrar aqui o meu o meu aparador de... Dá pra ver? Tô vendo as plantinhas. Não, aqui, ó. Não, tá contra a luz, agora deu. caixa de leite, caixa de leite cortada e coberta de pano pra amparar meu celular. Eu não posso ir na rua... Eu não posso ir na rua comprar, eu faço, né? Bom, então vamos embora. Vamos começar aqui. Ficou ótimo, já fiz uma porção. Ó, aqui, dá pra ver? Ali são as pastorinhas de Fátima. Santa Rita. Tá dando pra ver? Só um minutinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os comentários aqui, que aí a gente consegue ver melhor. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Pode ir mostrando. Ah, Santa Rita, meus pais, esses aqui são meus, meus de particular. Aqui é Enseada de Botafogo, Botafogo, lá no Rio, onde eu nasci, né? Coloca mais o celular na frente dele, nós não estamos vendo. Isso aí. E agora? Mais um pouquinho pra esquerda. Mais um pouquinho. Aí, perfeito, agora dá pra ver. Isso. aqui, aqui, deu pra ver? Sim. Pode ir falando. Aqui é um sonho. Aqui é um sonho, olha, ela tá sonhando com o príncipe encantado, tá vendo? Não consigo ver. Não? Não, não apareceu muito bem. Aí, agora sim. Aqui é Nossa Senhora do Rosário, linda, maravilhosa. Aqui, Santa Rita de Cássia. Essas telas, São Jorge. Esses trabalhos são seus ou são dos seus amigos? Meus, meus. Esses todos são meus. Perfeito. Aqui é a fé no morro. Isso, para com o celular aí na frente, que aí a gente consegue ver os detalhes dessa do morro. Linda. É. Inclusive, tem uma história muito boa dessa do morro, hein? A gente não contou aqui, vai ficar pra próxima live. Ah, tem. Se der tempo, ainda conta. Tá bom. Que eu subi no morro. Que eu subi no morro. Isso aí. Pra defender, pra defender lá uns pobrezinhos lá da terra, eu ganhei o usucapião, fizeram um almoço pra mim lá no morro. Muito bom, muito bom. E essas baianas lindas? Lavagem de Bonfim, essa teve na Enanco. Linda. Muito bom. A molecada da Zona Sul no Carnaval. Os meninos. Sim. Estão lá no calçadão de Copacabana. Isso, é. Muito bom. Aqui é uma paixão que eu tenho, uma procissão do divino. Ótimo. Ótimo. Quer pra ver? Perfeito. Ficou muito bom pra gente ver. Lá em cima é uma cidade do interior lá de São Paulo, que eu tenho lembrança. e as pipas são homenagem ao meu pai, que fazia pipas pra eu soltar. Ai, que gostoso. Lá em cima tem a minha Frida Kahlo. Muito bom. Tá da praia? Tá sim. Eu espero que as pessoas consigam ver com mais nitidez, porque a minha internet não é muito boa, então eu consigo ver, mas eu não vejo tantos os detalhes. Mas tá muito bom. Esse aqui o André até botou como convite aí, de alguma coisa. Uma festinha junina com a frente. Hein? Mais pra esquerda. Isso, aí. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho pro lado da porta. Aí, para. Boa. Agora, vamos aqui, ó. Um dos mais antigos que eu já fiz. O pecado original. Mais pra esquerda. Aí. Que lindo. Dentro tem uma cena central e várias outras cenas. Isso, é uma história. É a história de Adão e Eva. Muito bom. E tem escrito também. Que demais. Aqui, ó. Feira Ripe. Aí. As molduras, tudo Feira Ripe. São palafitas, Vera? Não dá pra ver. É, palafitas. Aqui, Feira Ripe. Muito bom. Agora, vou dar a volta aqui. Aqui tem esse. Como é que eu vou passar aqui? Aqui tem espelho, ó. Boa. Aqui são aquelas palavras que eu digo todo dia. Muito bom, senhor Pono Pono. Aqui, ó. Feira Ripe. Que beleza. O bom dia de Santa Tereza, lá do Rio. Deu pra ver? É, tá um pouco longe. É que eu não tô conseguindo chegar lá. Fica tranquila. Não precisa. Ó, aquilo ali é a obra do André. Aquele, aquele, com aquele puxador ali, é um São Francisco, tá vendo? É do André. Vira mais o celular pra gente ver. Vou lá, vou dar pra lá. Tá bom. Cuidado aí, hein? Não, tá tudo bem. Eu vou me segurando aqui. Olha que lindo. Do André. Aí sim. Agora deu pra ver. Peraí. Deu? Sim. Pois é, mas eu não tô... Ah, agora sim. Tá vendo? Que lindo. Eu nem tirei o papel pra não aborla, não ficar feia. Agora vamos nós aqui. Aqui é o Henri. O Henri Vitor. Esse aqui, ó. 50 anos de Brasília, Pint Brasília. É a feira que tava acabando. Esse foi o único naif que entrou na seleção, que eu fiquei entre os 30. Certo. Vera, veja se você consegue colocar o celular um pouquinho mais próximo da obra lá. Mais o quê? Aí. Porque aí a gente consegue ver melhor. Isso. A minha baianinha. Aqui é o morro. Vira o celular. Vira o celular mais pro corredor. Assim? Pro corredor. Em direção ao corredor. Aí. Isso. Aí. Vou. Lá em cima é o Henri também. Aqui é meu. Que delícia. Gente, olha. Aqui é a pandemia. Olha a pandemia o que fez. Pandemia. Já tá até embrulhado. Esse vai pro Adriano. Olha aqui o amor. Eu sou muito romântica. Oxalá. Os terreiros de Oxalá. Yansã. Oxalá. 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 Uma família. Ela é branca, ele é negro. É uma família maravilhosa. Esse nós não estamos vendo. A sereia. Não? Não. Tá vendo? Aí sim. A sereia. Aqui é. A sereia. A família. A família. Tá. Oxalá. A saudação lá. Iê, iê, ô. Fica em casa. Velhinhas. E mamãezinha. Muito bom, Vera. Aqui é aquela dos bandolins. A dama do botiquim. Essa não deu pra ver direito. Esse aqui vai lá pra Dulce. Delícia. Ouviu, Dulce? Aqui. Aqui, ó. Vem o casalzinho, ó. Fica em casa com quem ama. Ela com gatinho, ele com cachorrinho. Que legal. A gente não tá conseguindo ver direito, Vera. Não. Não. E agora? Deu? Tá muito pra baixo. Aí, pra baixo. Mais pra baixo. São Francisco. E você vai pro Museu do Sol. Tô esperando aí levar no correio agora, essa semana. Muito bom. E aqui é a... Olha que linda, ela negra. E a manjá negra. Tá cortando a imagem. Deu? Aí, aí. Então, eu vou mostrar... Agora, eu vou mostrar o resto lá dentro. Tá bom. Espera aí. Vamos lá. A gente tem três minutinhos. Três. Ó. Aqui eu faço numa passada só. Aqui, ó. Uau. Helena. Helena. Helena fez pro meu neto. Lindo. Helena. Olha. Célia. Helena. Géu. Muito bom. Géu. Aquela lá é a... Annelisa. Annelice, né? Annelice. Anneli. Helena Rodrigues. Rô. Que delícia. Olha ali. Que lindo. Adriano. Muito bom. Helena. Olha, Helena é. Aqui é a galeria Helena. Helena. Eu não faço isso. Maxi. Ai, Maxi. Maxi. Saudade do Maxi. Rimaro. Rimaro. Coitada. Comendo. Rimaro com... Com aquela... Aquele fogo todo lá. Vou te contar. E ali em cima, minha querida, com... Maravilhoso. Dá pra ver? Dá. Dá sim. Tá ótimo. Cada cômodo é uma galeria. E aqui? Também. Um estandar. E aqui? Sim, sim. É pro André. É pro André. Falta botar as fitas aqui de baixo. Vai ficar mais lindo ainda. Ó. Também pro André. Ih, vou ficar com ciúmes, hein? Não, eu vou te dar um também. Tá doido? Eu vou te dar um também. Ó, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é pra minha neta. Pra minha neta. Ó, delícia. Bom demais. Bom demais. Esse aqui. Não terminei ainda. São dois homens com os filhos adotivos. Sim. Mostra. Família. Mostra mais certinho. Gostou? 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 Tem muita coisa lá no Rio. Na casa da minha filha lá no Rio. Tem muito quadro lá no Rio. Porque eu não pude trazer pra cá. Agora eu vou... Como é que eu faço? Aqui é onde eu me delicio com as minhas flores. Com as minhas florezinhas. Tem uma pracinha aqui em frente de casa. Olha que lindo, Brasília. Gostoso, velho. Muito bom. Cadê a Carlinha? Pra mandar um bom dia pra ela. Um beijo. Quem? A Carla. Fugiu? Carla. 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 Ela tá pedindo pra você vir aqui que ela quer te dar um beijo. Ela tá vindo. Muito bom. Minha fiel escudeira. Isso mesmo. Minha filha querida maravilhosa. É. Oi, gente. Que bom que vocês estão aqui vendo minha teteia. Eu falo que eu sou a fã número um. E a obra de arte, o número dois. É o povo? Muito bom. Feliz por ver todos vocês. Beijo. Um beijo, Carla. Obrigada. Tem muita gente aqui. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada, tá? Chegamos ali. Eu vou mandar um quadro pra você. Você tem que me mandar o seu endereço no particular. Que eu vou mandar. Tem muito quadro ali. Tem mais que eu tô fazendo. Mas eu faço assim. Desenho. E aos pouquinhos. Eu tenho esse banco aqui, ó. Que eu estico aqui. Boto as pernas em cima. Pra poder... Se não, meu tornozelo insta. Sim. Dói muito. Sim, sim. Mas é aquela história. Vou vivendo. Desistir jamais. Desistir jamais. Desistir jamais. Não. Você põe o ideal dentro de você e vai embora, minha filha. Traz uma linha reta e vai. Vai. Porque pedra você vai encontrar no caminho. Tira ela. E azula ela longe. Pra longe. Pedras a gente encontra. Agora, ficar cultivando pedras... É isso aí. Vamos cultivar todas. Porque quem conhece... Quem conhece a minha história... Sabe que não foi fácil. Mas... Tá no baú. Tá trancada no baú. Olha. Que lição de vida. Você nos inspirou mais ainda. Eu quero te agradecer. Em nome do nosso grupo do Zap. Dos naifes brasileiros. Você ter aceito esse desafio de estar aqui com a gente. Eu já falei que você ganhou mais uma medalha. Porque você foi uma das minhas melhores alunas. Fez tudo rapidinho. Instalou tudo rapidinho. Uma... Uma... Uma dinam... Um dinamismo pra fazer as coisas com essas tecnologias. Que foi assim... Nossa mil. Nada condizente com quase 80 alunos. Linda. Linda. Quero agradecer mesmo. Porque olha... Quem ganha esse presente, né? Somos todos nós. De você ter compartilhado um pouco da sua história. E nos enchido, né? Com mais vontade. Com mais inspirações. Pra que a gente não desista do nosso ideal. Pra que a gente cultive as boas energias. E que compartilhe sempre com o outro. E celebre a vitória do outro. Celebre. Cada um de vocês. Cada postagem de vocês. É um ensinamento pra mim. É um engrandecimento pra minha alma. Acho todo mundo aí, ó. Vai ter exposição aqui. Vai ter exposição ali. Vamos fazer isso. Isso aí é dinamismo. Isso aí é vida. Vida. Sim. E ver o agora. Olha... Eu tô emocionada... A cabeça... Obrigada. Eu tô emocionada de ter tido essa oportunidade de ficar esse tempo com você. E com certeza muitos de nós aqui estão sentindo essa energia boa. Que Deus te conserte. Muito obrigada. Nessa energia, nessa luz. Com muita saúde. Com muita sabedoria e lucidez. Eu só tenho a agradecer. Gratidão mesmo. Obrigada. Obrigada por você, Lu. Muito obrigada. Que conserve. Que possa fazer com todos os outros. Mostra a todo mundo. Que nós não somos nada. Eu vou continuar sendo eu, né? Tá. Vamos uma por aí. Eu vou continuar sendo o universo. Eu vou continuar a minha vida. E vamos ficar nisso. Tá bom? Ótimo fim de semana pra você, pra Carla, pra Fernanda, pros seus netinhos. O bisnetinho que tá a caminho. Pra todos vocês. Eu vou ter que ser uma bisnetinha. Tomara. É isso aí. Fiquem com Deus todos. Todos. Tchau. Tchau, minha querida. Uau. Que manhã deliciosa. Gente, quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui. Do início ao fim. Aos que vão ver depois. Porque realmente foi muita emoção. Muito bom poder estar aqui com vocês. E é o que a Vera falou. Desistir do nosso ideal e jamais. Vamos viver o agora. Cultivar boas energias. Que o resto vem. Beijo grande pra vocês. E um beijo especial ao Sérgio Pompeu. E a sua família. Que Deus dê todo o conforto necessário. Pra eles enfrentarem o momento da perda de hoje. Beijo. Ótimo final de semana pra vocês. E vamos ser felizes. Mais um Papo Naí. Sábado que vem, 10 horas. Não percam. Tchau.